Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe aqui para vocês um filme muito, muito bonito. O nome do filme se chama A Incrível História de Adelaide. É um filme americano que foi lançado em 2015. O gênero do filme é drama, romance e fantasia. O filme conta a história de Adelaide, que nasceu no dia 1º de janeiro de 1908. Ela vivia uma vida normal, igual a de qualquer outra pessoa. Anos depois ela até construiu uma família, teve uma filha. Mas numa noite de inverno de 1935, a vida de Adelaide mudaria para sempre. Ela sofreu um acidente de carro. Alguma coisa aconteceu nela que mudou sua vida para sempre. E algo incrível, ou não, aconteceu com ela. Adelaide se tornou imune à devastação do tempo. A partir daquele dia, ela nunca mais envelheceu. Então ela manteve a sua idade de 29 anos permanentemente. E para isso ela precisou ficar mudando de cidades, de casa, trabalho. Teve que ficar criando novas identidades para que sua aparência não seja notada pelas pessoas ao seu redor. Então ela teve que ver sua filha crescer, envelhecer, à distância. E todos esses anos ela viveu, mas nunca teve uma vida. Então ela vem levando uma vida solitária, não permitindo se aproximar, criar laços com outras pessoas. Então ela vem fugindo, se escondendo há tanto tempo, que ela não sabe nem mais como parar. Mas um certo dia, ela conhece um jovem. Elis Jones. Um jovem por quem ela acredita que vai valer a pena se arriscar e levar uma vida. E até mesmo revelar seu segredo. E no final do filme, será que o seu maior sonho irá se realizar? Então o ensinamento do filme nos faz refletir, pensar sobre do que vale a pena nós vivermos para sempre. Se as pessoas ao nosso redor, que a gente ama, que a gente gosta, a nossa família. Nós vamos vê-los envelhecendo, partindo. E a gente aqui, sabe, fica uma vida vazia, uma vida sem sentido. E também nem vamos poder passar o tempo que temos com eles. Porque teremos que nos esconder. Porque sei lá o que aconteceria se descobrissem que tal pessoa não envelhece. Talvez fosse estudada, levada para o laboratório. Ia viver confinado num quarto de quatro paredes sendo estudado, sendo tirado do seu sangue. Sei lá o que iria acontecer. Então, pessoal, esse filme já é antigo, mas vale super a pena assistir. Então, você gostaria de viver para sempre? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, gostou desse filme. Também pode deixar aqui, deixar seu like para eu saber que você gostou. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like de novo, não esqueça. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.